Lambizame 2, o retorno. Amém, crendo Spide? Depois da baita lembida que levei nas costas, fiquei traumatizado e fui procurar um psicótico pra consultar. Doutor Emo Roidas do Rego, PHD em Psicotologia. Ele disse que era tudo coisa da minha imaginação, ai sai fora quem dera. Claro não foi ele que ficou cara a cara com aquele trem peludo. Disse ainda que se fosse levar em consideração a minha história, já que eu fui lembido pelo Lambizame, eu deveria me transformar na mesma coisa, ser besta. E como isso não havia acontecido, era tudo fruto da minha ilusão de um orgasmo cerebral. Foi só o doutor Emo Roidas falar isso, menino? A lua cheia apareceu na janela. Foi me dando um estado atômico e eu olhando pro cangote as costas dele, aquilo que minha boca começou a encher d'água. A minha barba pingando no chão e aquele trem espumando e o orgasmo cerebral subindo. Falei, pronto, eu vou virar o trem, eu vou lembê-lo. Amém? Quem dos pais de sair rasgando de dentro daquele consultório? Antes que o Tony Ramismo tomasse conta do meu corpo e minha cara tivesse a Ronaldite aguda, trevessei a pracinha, menino. Quando eu tava no meio dela, pronto, virei o trem. Me deparei com um bêbado que tava escornado no banco da praça de bruxo. Mas tinha que ser de bruxo infeliz. Comecei a reparar o cangote e as costas dele. E aquilo que minha boca começou de novo a encher d'água. A minha barba pingando no chão e aquele trem espumando e o orgasmo cerebral só subindo. Não aguentei não, lembi ele. Amém, crendo, Spide. O bêbado acordou, virou pra mim e falou Miserável, mas você babou e eu fui toda. Falei, fruta que partiu, babei, fui na bíba. E o bêbado, ué, como é que você chama? Eu? Eu sou o pior dos seus pesadelos. A soma das sete pragas do Egito. Muito mais que o próprio cão chupando manga. E o bêbado, minha sogra de Deus, isso é hora de tá no meio da rua. A senhora continua peluda, né? Levanta o sovaco. Ah, mas é a senhora mesmo? Danada. O palhaço, eu não sou sua sogra, não. Eu sou o Zé das Quantas, em fase de lambizame. E o bêbado, dona Regina, ué, a senhora já tá mexendo, é com droga. Eu é que bebo e ué, a senhora que vira trem. Amém, desisto. Larguei o bêbado conversando sozinho, que bebo, não cala a boca não, né? E ele gritando, dona Regina, ué, danada, já vai rodar a bolsinha, ué, safada, ué. A névoa escura cobriu a lua cheia e voltei ao normal. Mas eu precisava descobrir a cura definitiva. Fui procurar o pai de santo aqui de Bananal. Quando cheguei na casa dele, danei o piá, ele falou... Senta. Falei, na onde? Ele... No chão, palhaço. Eu sabia que anse viria. A né, em creme dos padres, mas como? Eu vejo tudo. Eu vejo tudo com meus bagos. Besta. Creme dos padres. Seus bagos enxergam o futuro. Ó, bobagem, apalhaçada, eu jogo meus bagos de mim no chão e eles me fazem a revelação. Ah, bom. Ainda bem que o senhor não cria galinhas, senão elas comiam seus bagos e o senhor não ia poder ver nada. Ó, bobagem, apalhaçada. Ansevei por causa do bisone, não foi? Bisone não, lambizame. É isso aí, Zezinho. Zezinho, não há intimidade. Foi nessa que eu me encravei, estranho não presta. Tá bom, tá bom, Zezinho das quantas. Será que o senhor podia dar uma mexidinha nos bagos e ver pra mim o que eu faço pra me livrar dessa sina? Muito bem, mozinha, enfim. Enjoeia, enjoeia que pai de santo vai pôr os bagos pra fora e anse vai mexer. Ah, nem eu, se besta, fruta que partiu, creme dos padres. É, mozinha, enfim. Quem procura, acha. E pra quem sacode meus bagos, o futuro se revelará. Hum, 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 hum. O senhor tá falando dos bagos de mim, né? Eu já tô ficando apavorado. É, palhaço. Pega na minha espiga e dibuia meus bagos. Onde é que tá a espiga, infeliz? Dentro da minha calça. O quê? Ó, bobagem. No bolso, idiota. Pega os bagos, pega os bagos. Ah, que nojo. Peguei, infeliz. E agora? Agora assopra, balança e assopra. Ah, nem este aí não vai prestar. Hum, 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 hum. Agora sacode, vai, vai, sacode. São Geraldo do Rode Peroba. Dá-me vergonha na cara. Hum, 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 hum. Sacudiu bem, hein, mozinha, enfim. Agora é só soltar meus bagos no chão e terá sua resposta formada. Já tava demorando. Pronto, soltei. E o que que se formou no chão, Zé? Uai, menino, parece até que desenhou foi uma língua no chão. Isso mesmo, Zé. Só desenhando pra você entender. Pra se livrar da arcina de virar um lambizame, antes você vai ter que lamber quem te lambeu. Que besta! Terá que voltar na fazenda olhos d'água pra quebrar o encanto lambendo seu tião. Amém, creio em Deus, pode. É o único jeito. E agora, pra pagar essa minha sessão, você vai ter que tomar banho é com o meu sabuco. Cê besta! Pulei fora dessa carroça, vá tomar banho, eu cê. Zé das quantas, volta aqui, miserável. Ô meu Deus, e agora? Quem será de mim? Juscelino não vai querer voltar lá, mas entende que eu tentei convencer ele. Juscelino, antes cê vai ter que voltar comigo lá na fazenda olhos d'água. E sabe o que que falou comigo, gente? Nem montado não sei. Que que eu vou fazer? Já sei. Vou me empacotar e me mandar pelo Sedex. Chegando lá, eu pulo da caixa e lembro as costas do seu tião. Aí pronto, o encanto será quebrado. Me empacotei todo, menino. E cheguei lá às dez da manhã e pronto. Quando pulei de dentro da caixa, quem tava lá na frente? Julesca. E suas seis irmãs. E ela... Ai, Zé, que bom que cê veio. Mas como que cê soube? Ah, minha filha, como é que eu soube? Pra eu descobrir, eu tive que ir no pai de santo, mexer nos bagos dele. E ele ainda queria passar um sabuco neminho. Uai, aí ele te falou da situação de papai. Que situação de papai, menino? Ele falou, foi da minha. Que que seu pai já aprontou? Uai, Zé, ele morreu. Hoje é o velório dele. Fruta que partiu, amém, crente dos pães. Eu vim foi lembrar o defunto. O que que é, Zé? Eu falei, é que bom que a gente tá junto. Cê besta, e agora? O trem tá é morto, eu vou ter que lembrar o cadáver dele. E ainda tem que virar ele de costa. Peraí, já sei. Julesca, seu pai me confidenciou naquele campamento, que quando morresse, gostaria de ser colocado de bruxo no caixão, pra não ver o sofrimento de vocês. Uai, Zé, se foi pedir de papai, então vem cá, me ajuda a virar ele. E lá foi nós, menino. Só enquanto viramos o defunto, aproveitei e meti a língua nas costas dele. E Julesca começou a xingar. Seu necrófilo, deixa o papai em paz. Peraí, ele tá mexendo, lembra mais. Ah, nem crente dos pães. Chama o exorcista. E seu tião. Não, 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 não. Não, Zezinho. Quando pensa que não, o bicho começou, foi a cantar. Que beijinho doce, foi ele que trouxe de longe pra mim. Falei, ô trem, você não tinha, era morrido. Ah, Zé, na verdade, eu tinha comida, era uma maçã envenenada. E caí em sono profundo, mas foi sua lembidinha. Seu beijinho doce que me despertou e trouxe o meu retorno. Oh, bobagem. Agora o senhor vai dizer que virou a branca de neve, a bela adormecida? Não, 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 não. Mas você, você que virou meu príncipe encantado. Que que eu posso fazer pra retribuir meu herói? Ô, meu filho, me taca de novo dentro do Sedex. Mas, Zezinho, isso é tão pouco. Ah, é? Então, morde aquela maçã de novo, miserável. Tchau. 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 Tchau.